Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos conversar sobre o sistema reprodutor masculino. Você já sabe que o sistema reprodutor masculino e o feminino são diferentes, certo? Aqui nesse vídeo, vamos estudar sobre o sistema reprodutor masculino ressaltando as funções de cada um dos seus constituintes. E para começar, vamos olhar esse esquema aqui e buscar identificar os órgãos que aparecem na ilustração, inclusive as estruturas que fazem parte do sistema reprodutor masculino. Então, vamos lá. Eu vou numerar aqui nos órgãos e ir escrevendo ao lado. Primeiro, temos aqui a bexiga, então escrevemos aqui bexiga. Aqui temos o reto, aqui nós temos o ânus, aqui temos os ossos da coluna e aqui, em toda essa região, temos as estruturas que fazem parte do sistema reprodutor. É sobre essa região que vamos conversar um pouco melhor. Para isso, eu vou colocar aqui um outro diagrama. Através desse diagrama, vamos identificar cada parte do sistema reprodutor masculino e conversar sobre a função de cada uma delas. Uma das coisas que podemos falar aqui é que o sistema reprodutor masculino produz os gametas masculinos e o hormônio testosterona. Além disso, esse sistema apresenta órgãos externos e órgãos internos. Então, vamos falar deles aqui agora. Repare que eu já coloquei aqui nesse esquema toda a numeração. Então, inicialmente, eu vou escrever os nomes desses órgãos e depois eu vou falar sobre a função de cada um deles. Aqui, temos a próstata. Aqui, a uretra. Aqui, temos a bexiga, que eu já apresentei antes e que não possui função reprodutora, já que faz parte do sistema urinário e armazena a urina antes de ser eliminada do corpo. Aqui, temos o ducto ou canal deferente. Aqui, temos a glândula do pênis. Aqui, o epidídimo. Temos aqui os testículos e aqui o pênis. Temos aqui o escroto. Aqui, temos o esfíncter uretral. Temos aqui o prepúcio. Aqui, temos a glândula bulborretral. E, por último, temos aqui os ductos ou canais ejaculatórios. Vamos conversar agora sobre a função desses órgãos. No escroto ou saco escrotal, temos os testículos e o epidídimo. O saco escrotal é muito importante, pois mantém as estruturas internas em uma região isolada, a fim de manter a temperatura interna menor que a temperatura do restante do corpo. Os testículos são estruturas responsáveis por produzir o espermatozoide e a testosterona. Já o epidídimo é o local onde o espermatozoide adquire mobilidade, a fim de se tornar móvel, algo que é de grande importância para o processo reprodutivo. Os ductos deferentes partem de cada epidídimo e encontram o ducto da vesícula seminal. E, com isso, formam o ducto ejaculatório, que tem como função conduzir os espermatozoides do epidídimo até a uretra. A uretra é um canal que percorre o pênis e é comum ao sistema reprodutor e ao sistema urinário. Devido a isso, é importante falar que a urina que sai da bexiga também passa pela uretra e pelo canal urinário. Aí, para limpar a uretra do resto de urina que possa ter ficado devido ao processo de eliminação da urina, e também para lubrificar o canal a ser percorrido pelos espermatozoides no processo de ejaculação, as glândulas bulbo-uretrais produzem uma secreção clara que atua como um lubrificante e neutralizante. Temos, por fim, o pênis, que é o órgão responsável pela cópula. Por ser formado por um tecido esponjoso com corpos cavernosos, durante um processo de ereção, esses corpos cavernosos se enchem de sangue. Devido a isso, o pênis sofre um alongamento e a sua rigidez aumenta. Na extremidade do pênis, temos o prepúcio, que tem como função proteger e lubrificar a glande do pênis, que é o tampão expandido do corpo esponjoso. Enfim, são esses todos os órgãos do sistema reprodutor masculino e a função de cada um deles. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui, e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!